Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gislaine Alves e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje é Tag com os Sobrinhos. Estou aqui com o Leonardo. Oi gente. E com o Bruno de Petriz. Oi gente. O vídeo vai ser Tag com os Sobrinhos com Chantilly na cara. Isso mesmo, na cara. Tá louco? Então a produção vai falar umas perguntas e daí eu vou ver quem que é quem, quem que não é quem. Entendeu pessoal? Vamos para o vídeo, vai lá produção. Quem é o mais rimado? É o Léo. É o Léo. Brincacinho da hora, hein? Ai que tem doido de sabão. Quem é o mais fotogênico? Vai gelado. Quem é o mais chato? O meu cabelo não, hein? Pode ir produção. Quem é o mais desligado? Meu Léo? Quem é o mais nervoso? Quem é o mais engraçado? Engraçado. Sou eu, né? Lógico. Não. Você é mais charapão. Foi o Léo? Quem é o mais teimoso? É o Léo. Ela está roubando, hein? Quem é o mais lerdo? Mais lerdo. Mesmo desligado. Olha, é eu, hein? Quem dorme mais? Gordinho. Pelo que eu sei... Abre o olho. O que me falaram é esse. Ah, quem te falou? Quem é o mais teimoso? Os dois? Quem é o mais estressadinho? Vou morrer, amor. Eu quase morri. Acabou, pessoal. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não. Se gostou, deixe o like. Se inscreva aqui no canal. E aí, tchau. Eu sigo. Um beijo e até o próximo vídeo.